Todo dia ela passava com uma bacia nas mãos, parecia lua cheia, gordinha, bela e vermeia, passeando na abridão, e num grito quase rouco, tem tapioca de coco fresquinha da ocasião. Toda vez que ela passava, eu sempre a reparava naquele jeito atrevido do seu andar remexido e espaiando a tentação. Aquele seio do zelo, que de longe parecia dois fundos de melancia embruiada no brusão, na bacia se encostava, que até o gosto mudava das tapioca, patrão, e as tapioca cheirava a cravo e manjericão. Tinha a gostura de um beijo misturado com o desejo que a gente costuma ter. Toda vez que ela passava, desejava com sustância ter dinheiro com fartança para fazer dessa mulher a dona de uma maloca, só para eu comer tapioca nas horas que eu bem quiser. Tchau. Tchau. Tchau.